Novena aos santos anjos da guarda, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Intenção para o primeiro dia, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Santo anjo da guarda, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo astucioso. Deus, vinde meu auxílio, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó santo anjo de minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes comigo desde os primeiros dias de minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. Ajudai-me com suas santas aparições, para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na pátria celestial. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.